Gente, nós estamos aqui na cozinha que é difícil até de mostrar tanto detalhe, tá? Eu estou encantado com a cozinha e com o capricho, né? Então assim, pontualmente, eu vou falar algumas coisas. Esse par de galos aqui que está emoldurando aqui em cima da pia... São galos portugueses. É, chega aqui, Zé Alberto, que aí você pode me ajudar aqui. Estão maravilhosos. Esse porta... É, seria aquele bastão que você pode colocar até ali. Uma recha de alho, uma recha de cebola, né? Então assim, super caprichoso. E aqui, ó, a gente tem um filtro fiel, que é uma peça tradicional, né? Que a gente só vê em antiquários e está aqui lindamente colocado numa pedra de filtro, que hoje não existe mais em casa nenhuma. Não, ninguém usa, né? Ninguém usa. Então essa cozinha está um capricho. Isso aí, minha mãe fez esse crochê. É, um crochê. Um bandouro de crochê. Exatamente, em cima de um paninho xadrez que é tradicional e lindo, tá? E eu queria chamar a atenção também para um tecido super especial que está aqui emoldurado, né? Todo trabalhado. Eu sei que isso aqui chama labirinto. Isso aqui talvez uma renda de bilhos, entre meios. Um bico maravilhoso. Mas assim, é um tecido preciosíssimo. E uma ideia também, né gente? Às vezes a gente tem um paninho de alguma mãe, de alguma avó. Olha que ideia bacana. Eu sempre gosto de deixar uma ideia para as pessoas poderem fazer nas casas, que eu acho interessante. Foi emoldurado, emoldurado no transparente, que está super bacana e com uma moldura branca clássica. Adorei isso. Aqui eles têm também um guardanapo. Parece um guardanapo. É um guardanapo, é. É um guardanapo que foi feito... Que a gente foi, porque o Ademir Martins estava lá e eu falei, dos gatos, ele foi e desenhou para mim. Chama a atenção para essa peça aqui que eles me mostraram agora, que era do seu avô, Zé Alberto? Do seu avô. É, e uma general elétrica, mas eu nunca vi desse tamanho. Né? E ela está até assim, contemporâneazinha, porque as outras eram tão gordas. É. Não tinha um volume aqui assim. Era grande. Não tinha um volume aqui.